Hello pessoas, meus amores, mais um Diário da Noiva aqui pra vocês Dessa vez eu tô trazendo degustação de buffet, buffet, não sei como vocês falam Comenta aqui embaixo, como vocês falam, buffet ou buffet? Escreve aí do jeito que vocês falam Primeiramente, não esqueçam de me seguir em todas as redes sociais, que eu sou Fafa Nuzerali em tudo E nesse vlog, nesse vídeo, vocês vão ver a degustação de dois buffet, tá? Esse primeiro que vai passar agora, a gente experimentou tem uns dias, tá? A gente fez a degustação tem uns dias, só que eu não gravei lá falando e tudo mais Então eu vou deixar aí passando pra vocês que eu filmei as comidinhas E vou escrever o nome de cada comida também pra vocês verem E hoje a gente tá indo fazer a degustação do buffet do Vitor, tá? Eu vou dar uma filmada lá pra vocês também Então é isso, fica aí com a degustação Meu Deus, alô E minha mãe Dá oi, mãe Oi Bonitinho Tchau 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 Bom, esses vídeos aí que vocês conferiram agora é do buffet do experimento há uns dias atrás E agora vamos pra degustação do buffet do Vitor, tá bom? Vou mostrar tudinho pra vocês Tchau 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 Pessoal, acabamos de fechar o bufê. Caraca, gente, ó. Rumeu muito, Matheus. A gente estava em dúvida, mas quando... Na hora já não teve mais dúvida nenhuma. Exatamente, igual o salão. Quando é pra ser, a gente sabe, a gente sente no coração. Enfim, acabamos de fechar, ó. E é isso, agora eu tô ansiosa. Tem que chegar logo nesse casamento, né, amor? Pessoal, então vocês viram um pouquinho aí do bufê, né? Da nossa segunda degustação. E a gente fechou, é com o Vitor, tá? Foi incrível. Eu estava muito em dúvida, mas foi o mesmo esquema. E o microondas ali aparecendo. Mas é o mesmo esquema que foi do salão de festa, com a cerimonialista. A gente sente quando é nosso, sabe? E foi isso. Hoje a gente sentiu que era pra ser o Vitor e a gente fechou. Tô muito feliz. E agora, que chegue logo o nosso casamento. Tô ansiosa. Vai poder calar a boca ou não? Quem gostou, deixa bastante like. Se inscreva no canal que tem muita coisa por vir de legal aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho dessa nossa etapa de degustação. Inclusive, comemos muito, viu? Comemos foi muito. Então, até o próximo vídeo. Um beijo e tchau.